Olá, eu sou o Léo Garcia, tenho 20 anos, moro em São Paulo tem 2 anos, eu vim pra cá pra estudar teatro, fiz alguns cursos na ESP, na Oswald de Andrade, na Sagarena também. Eu morava em Valentim Gentil, cidade de 15 mil habitantes, interior de São Paulo, e lá eu trabalhava como modelo, eu cheguei a fazer alguns trabalhos, mas nada muito grande. Acho que é mais ou menos isso. Valeu!